Saudações amigos do Enguarda, muito bem, período de cuidados no mundo todo, nem precisamos entrar nesse assunto, mas é fato que o que está acontecendo agora é realmente um marco histórico, na área esportiva, na área social, no individual, uma lição que temos que aprender. Ok, fala-se muito na crise, que as coisas estão acontecendo, o Enguarda vai tratar de um assunto ligado a essa área de comércio, porque há muitos dados jogados na mesa, muitas pessoas apostando no negativo e empresários estão atentos ao que está acontecendo. O Enguarda recebe o empresário Salvador Lima, que é da área de turismo e voltado para a terceira idade, é isso Salvador? É, na verdade... Bem-vindo, antes de tudo, viu? Boa tarde, Márcio. É um prazer estar aqui com você. Realmente são tempos complicados, né? Eu acho que para todos, estamos todos no mesmo barco. É evidente que alguns segmentos são mais sensíveis, né? Do que os outros, eu costumo dizer que, assim, já passamos por inúmeros momentos difíceis, mas quando você... A dificuldade não é só econômica, mas ela coloca em risco a vida das pessoas, é algo muito pior, né? É algo sem precedentes que estamos vivendo, isso, obviamente, é uma coisa de conhecimento de todos. E a área de turismo, ela por si só, ela já é bastante sensível a crises, né? Trabalhamos nesse segmento aí há mais de 20 anos, com a viação ao turismo, e posso te dizer que hoje 70, 80% do nosso público realmente é a terceira idade. Terceira idade que é um mercado, sim, né? É um mercado em expansão já há alguns anos, né? Sim. Vamos pensar no seguinte, né? Há uns 30 anos atrás, todos falavam Brasil, país jovem. Já se passaram 30 anos, eu comecei a fazer excursões, eu tinha 20 e poucos anos. Já se passaram uns 22 anos, então, ou seja, está envelhecendo. Muitas pessoas, principalmente nos anos anteriores aí, conseguiram uma aposentadoria e chegaram no momento e falaram, olha, agora é o momento de eu passear. Realmente, ficou acessível a muitas pessoas. Hoje, qualquer pessoa tem condições de viajar. Hoje, as condições são muito favoráveis. As operadoras, elas oferecem pacotes em 10 vezes. Nós vendemos pacote em 10, 12 vezes para pagar. Olha, para você ter noção, eu estou com uma operação, um grupo que vai fazer uma convenção. Então, são pessoas humildes que vão participar dessa convenção. Eu chego a vender o pacote em 15 vezes. Ou seja, dá para todo mundo viajar. Só que agora, realmente, é um setor que eu costumo dizer que quando a economia dá um espirro, nós pegamos pneumonia. Entendi. Por ser muito frágil, né? Claro, claro. Ela está ligada diretamente a qualquer tipo de situação externa da economia, né? Exatamente. É o primeiro, um dos primeiros do fronte que apanha, né? Um dos primeiros. Com certeza, é o turismo. Quando você fala da idade, do pessoal do Brasil, isso no mundo todo, você está falando da qualidade de vida que também acaba evoluindo, né? E dando mais condições do cidadão aí depois desse aposentar ou mesmo ainda, muita gente trabalha, mesmo tendo além dos 60 anos, né? Mas há mais condições da pessoa estar dispondo a esse investimento de cuidar de si próprio, né? Sim, Márcio, olha, veja bem, eu posso te dizer que nós lidamos com diversos grupos e acompanhamos também o comportamento, que eu além de ser, trabalhar com turismo, eu estudo turismo, eu sou, é uma das minhas formações, sou turismólogo, né? Além de ser o guia também, um guia credenciado pelo Ministério do Turismo, tudo. Aí o que acontece? Nós observamos o comportamento das pessoas, eu até brinco muito com meus grupos, né? Nesse sentido, já aconteceu de eu chegar num grupo, ter, curioso isso, 42 passageiros, sendo desses 42, 34 viúvas. Oh! Olha só, ou seja, as mulheres realmente... Estão, parabéns! A maioria dos grupos são muito senhoras. Por quê? O homem, ele tem uma dificuldade, até às vezes ele prefere ficar em casa, ele não quer viajar, só que isso também está mudando, isso eu estou te falando uma situação de que me ocorreu há uns 15 anos atrás, né? Aí eu observando, falei, nossa, mas quem é viúva aqui? O grupo todo levantou o braço. Aí eu comecei a observar, né? E realmente hoje, está mudando um pouco isso. Então os casais estão começando aí, a longevidade também está aumentando dessas pessoas, e as pessoas realmente estão buscando isso, né? Qualidade de vida, viajar, passear, mais tranquilidade, desacelerar um pouco mais, que é o normal da terceira idade, não só no Brasil, acredito que é um fenômeno no mundo inteiro isso, né? Você falou do que é guia turístico, né? Isso, guia turístico. A busca no Brasil, na sua, diretamente ao teu trabalho, foca em quais lugares, em quais partes que você costuma atender mais a demanda? Olha, aqui no Brasil, não tem assim um local específico só que nós fazemos, veja bem. Por quê? O Brasil é muito diversificado, nós temos de tudo. Para você ter ideia, eu peguei um grupo de terceira idade, levei para o Amazonas. O pessoal falou, mas o Amazonas, o que eu vou fazer lá? Lógico que eu não vou pegar esse pessoal e jogar dentro da selva. Nós não vamos fazer uma imersão na selva. Não, vamos ficar em Manaus, num bom hotel. Só que de Manaus, está tudo muito próximo de fazer os passeios, de ter um pouquinho de convívio, de saber visitar uma aldeia indígena, de conhecer o Presidente Figueiredo, que é o município que tem mais cachoeiras no Brasil, de poder navegar no Rio Negro, no Solimões. É uma experiência que, assim, todo mundo deveria fazer, porque vale muito a pena. E, no entanto, se você falasse isso há um certo tempo atrás, as pessoas ficavam com receio de fazer esse tipo de viagem. Nossa, mas, né, nossa, eu tenho 70 anos, eu vou conseguir fazer essa viagem? Falei, vai, tranquilamente. Eu tinha um passageiro de 81 anos na viagem. E hoje a sua resposta é altamente positiva quanto a isso. Tranquilamente, você consegue fazer qualquer tipo de viagem hoje em dia. Não tem mais essa de, ai, eu não tenho condições. Eu lembro uma vez que eu estava na pousada do Rio Quente, por exemplo, né, que lá tem os toboáguas, aquela coisa toda, e uma senhorinha de uns 70 anos pegou a boia dela sozinha e eu fiquei só olhando de longe. Falei, isso não vai dar certo. Ela subiu, tal, sentou na boia, o ajudante foi lá, colocou ela na boia, bonitinha. Bom, desceu. Quando ela desceu, sempre fica nos toboáguas, fica aí o pessoal que acompanha ali, né, para ninguém beber um pouco mais de água. Não sei o que aconteceu, que a boia dela virou e ela caiu e ficou com as pernas balançando. Mas aí o rapaz foi lá, desvirou, ela bebeu um pouquinho de água, mas ela falou, ah, eu. Saiu. Saiu com moral. Com moral. Falei que eu ia nesse negócio. Eu falei, é isso aí. Então, não tem mais, assim, a questão de limitador. Hoje a terceira idade faz de tudo. A gente vê, o pessoal está dançando, o pessoal está praticando arte marcial, está praticando academia. Como eu falei no início da nossa conversa, é um mercado muito expansivo, esta linha, a partir de 50, 60 anos e além, porque a turma está vivendo mais e comprando menos remédios, né, investindo mais na saúde e na prevenção. Bom, exatamente, eu costumo dizer sempre para as pessoas, assim, olha, enquanto vocês estão aqui com, gastando, investindo no lazer, você pode ter certeza que você está gastando menos com remédio, medicamento, essas coisas todas. Lógico que você tem sempre um que acaba, sempre toma algum medicamento, isso é normal. Já aconteceu de eu chegar com um grupo, né, e a ânsia, aí o pessoal quer chegar, quer ir embora logo para casa, trocaram as malas, aí daqui a pouco o meu telefone toca, ou seja, eu estava em Tapevi e uma senhora lá de Santo André ligou, Salvador, peguei uma mala aqui, mas essa mala não é minha, só que é igual a minha, só que meus remédios não estão aqui. Aí, logo em seguida, a pessoa ligou, olha, eu estou com a mala aqui, mas não sei de quem quer, falei, já sei de quem quer, eu preciso ir aí, pegar e trocar essa mala, ou seja, cheguei 11h30 da noite, eu tive que ir na casa da senhora, pegar essa mala e ir até Santo André, levar, porque ela tinha remédios a tomar. Claro. Isso pode acontecer, alguns cuidados você tem que tomar com esse público, né? Mas aí vai a resposta imediata do seu atendimento. Exatamente. Eu peço licença, Salvador, porque a Dafri está chegando aí para um recado. Whey Protein, da Ipon Nutrition. Seja você um representante da nossa marca, ligue agora, 94504-3361. Você comprando um, ganhe 50% de desconto. E para saber mais informações sobre como ser um representante, ligue, 94504-3361. Maravilha, recado dado, continuamos aqui. Salvador, lidar com o público em viagem é uma autoastral, não é verdade? Assim, eu imagino que você se diverte muito com o que faz, né? É gratificante, é gostoso, você tem que ter assim, não só a questão de ter que ter o pulso, mas tem que ter o jogo de cintura para lidar com as situações. Acontecem situações difíceis, situações complicadas que você tem que saber administrar. E eu vou te falar que ao longo aí de 20, 22 anos que a gente trabalha com isso, nossa, teria aí um livro para escrever de situações cômicas, situações complicadas, situações difíceis, mas também situações muito engraçadas, né? Uma vez eu estava em Angra, por exemplo, nós alugamos um barco enorme, o maior barco que tinha na cidade, lá no caso, na Marina, estávamos com um grupo de umas 100 pessoas, e esse barco, ele deu um probleminha. Aí o barco acabou, um outro barco menor acabou entrando na frente, aí os barcos se chocaram, foi aquele lá oitoso. Nossa! Chegou uma mulher desesperada, falou para mim, eu não vou com esse cara, eu não vou voltar. Falei, mas por quê? Ele está bêbado. Falei, quem? O marinheiro? Falei, ele está bêbado. Falei, não, o carioca é meio agitado, gente fala, então ela achou que o cara teria tomado algumas. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí ele veio e explicou para mim, Salvador, enroscou uma das cabos flutuantes, enroscou no motor do reverso, ou seja, o barco não parou. Ah! Falei, entendi, eu percebi que foi alguma coisa ali, estourou os cabos, que estavam ali na Marina. Que é um acidente, né? Um acidente, né? E a mulher chegou estressada, falou que não ia voltar. Falei, é, a senhora vai morar aqui na ilha, então? Eu falei, vai morar aqui, porque não tem... Tem que levar jeito para lidar com as pessoas, né? É, exatamente. Aí tem esse jogo de cintura, às vezes as pessoas ficam estressadas, ansiosas, mas a gente já sabe lidar com isso, então... Só para tudo... Não sou eu, digo qualquer guia... Você falou da sua agência, você falou rápido o nome dela aqui. Qual o nome dela? É, Via Sol Turismo. Via Sol. Via Sol, tudo junto. Via Sol.com.br. Nós trabalhamos pela internet mesmo, né? Não temos, assim, uma quantidade de pacotes muito grandes, que também não adianta você lançar inúmeros pacotes, por quê? Nós não revendemos pacotes praticamente de outras operadoras. Todos os nossos pacotes somos nós mesmos que montamos. Inclusive, agora nós tínhamos viagem para Portugal, um grupo já está formado, tudo agora em julho. Certamente, vamos ter que remarcar esta viagem. Temos algumas viagens para Caldas Novas, viagens já programadas aí para o final do ano. Só que, logicamente, temos agora que ver o que vai acontecer com tudo isso. Claro. E não é o fim do mundo. Logicamente que a primeira, hoje, hoje todos têm obrigação e o compromisso de se precaver. Então, nós vamos fazer a nossa parte. É o que nós podemos fazer, pedir calma, paciência para todos os passageiros, que tudo vai ser resolvido. Primeiramente, nós temos que zelar para a nossa vida, que é o momento mais importante. Principalmente quem tem um pouco mais de idade, que sabe, que pode estar naquele grupo de risco, que toma um medicamento, que já tem alguma complicaçãozinha, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Depois que passar tudo isso daí, com certeza as coisas vão se normalizarem. É no período, Salvador, no período assim que a gente está passando, eu acredito que aquele cidadão lá de ansioso, né, o aposentado, o casal, tal, né, da melhor idade, fica contando os dias para viajar e depois fala, caramba, a gente não vai poder viajar, basta uma frustração, né. É, com certeza o pessoal vai ficar um pouco assim, chateado, isso aí eu sei que vai acontecer, porque as pessoas já se programam, todos querem chegar mês de julho aí, professores principalmente, tem muita gente que quer esse descanso, esse prazer aí do meio do ano, não vai poder fazer, mas eu acredito que também medidas estão sendo tomadas e com certeza uma solução vai ter. Isso nós temos certeza que vai acreditar, acredita-se que o pico dessa doença aí vai ir lá para o mês de julho, né, igual estão falando isso, e depois vão começar a se normalizar. Hoje o importante é a gente tomar as precauções que estão sendo pedidas, para a gente conseguir resolver isso mais rápido que possível. E ter calma, né, ter calma, ter boa informação, até algumas pessoas falam, tem gente que fica assim, viciada em ter informação todos os dias, o importante é ter uma informação dentro da medida, não entrar em pânico e acreditar. Sim, e procurar também, procurar informação de qualidade. Ah, de qualidade, de qualidade. Não adianta você embarcar em qualquer informação que você recebe, senão você fica maluco. Você como empresário, você fala com propriedade sobre isso, porque o que deve vir de informações, assim, digo, de periferia, para bombardear o teu mercado de trabalho, vai ser muita coisa, muito lixo de informação, né? Sim, evidente. Você como empresário, se for atender a tudo, você entra em pânico. Não, exatamente, evidente. Sim, eu tive alguns passageiros que entraram em contato, já entrei em contato com alguns outros, e falaram, olha, é momento da gente ter calma, paciência, ver o que vai acontecer. As viagens que tinha, as próximas viagens até o mês de junho, já cancelei, isso não é problema, já vamos remarcar outras datas, mas para o segundo semestre, com certeza. Acredito que outras agências de turismo estão passando pelo mesmo problema. Eu conversei com uma outra agente de viagem que trabalha com muito internacional, essa sim que está tendo muito problema, porque está tendo o cancelamento. Cancelamento. Cancelamento da viagem, ou seja, as pessoas, quem vende muito avulso, ou seja, o cara chegou na agência dele e comprou o pacote lá para poder ir para Portugal, ir para os Estados Unidos, esse cara vai cancelar a viagem. E aí, esse agente de viagem, certamente é um empresário, um microempresário como nós também, é um pequeno empresário, esse cara vai ter dor de cabeça. Assim como também quem é o grande empresário, que tem mil, dois mil funcionários, como que vai fazer? Todos precisam entender que é um momento de guerra, é um momento difícil. Então, não adianta entrar em desespero, que não vai resolver. E esse pessoal da melhor idade, que está aí com as malas prontas, sonhando com férias, nessa hora, qual é a sua palavra? Difícil, né? Olha, nessa hora eu aconselho que deixe a mala guardadinha e preservar a saúde, cuidar para não abaixar a imunidade, cuidar para não pegar pequenos resfriados, né? Em situações que vão fazer com que o cara procure um atendimento de saúde, que hoje, infelizmente, quanto mais as pessoas ficarem em casa, melhor mesmo. Porque se você vai, eu imagino, eu, logicamente, não tenho conhecimento nessa área de saúde, mas eu imagino que hoje a pessoa ter necessidade de um pronto-socorro não é uma coisa bacana. Nunca foi. Falando, Salvador, falando assim, sair em casa, a gente fala, Mas o programa está em guarda, está acontecendo? Sim. A TV Osasco tomou todas as precauções, está absolutamente higienizada, aqui está com todos os cuidados, todos os cuidados protocolar para que o programa aconteça e a gente mantenha a atividade, né? Então, o telespectador amigo de em guarda fica tranquilo, que a TV Osasco está funcionando, mas está funcionando justinha, com todos os cuidados. E, Salvador, não dá para falar expectativas, é, por enquanto não dá, né? Não, não dá para falar porque, assim, é tudo muito novo, né? Ainda é tudo muito incerto. O que nós temos, eu acredito, assim, uma expectativa minha, que se normalize, comece a se normalizar a partir de julho ou agosto. Ah, tá. As coisas. Logicamente que nós não vamos viver esse colapso, o tempo, esses meses todos, né? Isso, isso. É, isso, mas isso nós dependemos de medidas governamentais, de quais são as ações que vão ser tomadas e os resultados dessas ações. Então, não é momento da gente tomar uma decisão, é momento de esperar. Vamos passar por dificuldades, isso é óbvio, não só o pequeno empresário, mas também todas as pessoas vão passar por essa dificuldade. Então, não vai ter exceção. Com certeza, todos vão ter que refletir, tomar as melhores decisões para sair menos prejudicados, né? Porque, realmente, no prejuízo, todos vão espiar. Eu digo que a boa notícia é como aquele, a velha história do sol, que a nuvem passa e encobre o sol. Chega um momento que a nuvem vai passar. Vai passar. Essa é a situação que a gente acredita, né? E o turismo vai estar lá aguardando, né? Vai, com certeza. O turismo, ele vai se reestruturar, ele vai... É um dos segmentos, assim, que mais cresce no Brasil, tá? As cidades estão, a cada dia que passa, investindo mais nesse segmento. O turismo, ele tem condições de ser o grande puxador da nossa economia. Isso daí é uma coisa que... Percebo que até o governo já enxerga dessa maneira, né? Mas temos muito a fazer, ainda, em termos de infraestrutura, de locomoção. E temos muito investimento. E esse teu foco aí, que também tem muito a ver com o público da melhor idade, é a turminha muito, digamos, muito animada. A gente fala da melhor... São animados, né? São animados, e assim, eles têm uma energia... Isso, isso. Eu costumo dizer o seguinte, eles já sabem, eles sabem a energia que têm e sabem dosar essa energia. Então, é aquela turma que, se você faz uma programação para eles, fala assim, vamos ter que acordar às 5 horas da manhã e vamos chegar aqui à meia-noite, se você passar essa programação e conduzir essa programação, eles conseguem fazer. Olha aí. Salvador, já mais um minutinho que eu estou atendendo com essa maior da Daphne, é contigo! Hipon Nutrition. O Whey Protein da Hipon Nutrition, ele contribui para a hipertrofia muscular, melhora no desenvolvimento dos treinos, reduz o estresse e proporciona disposição. Você precisa ligar agora e adquirir o seu, 9-4504-3361. Tem o melhor custo-benefício do mercado e na compra de um, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Maravilha! De volta aqui, Salvador. Esse assunto do turismo para o pessoal da melhor idade, é uma... Não chegou hoje, você já havia dito que hoje o pessoal está com mais informação, informação, ou seja, há uma procura legal, o pessoal interage bastante, mas ainda existem reservas quanto a isso, o pessoal quer viajar, mas tem medo. Existe. Ainda existe? Ainda existe. Existe, eu costumo dizer que o comportamento das pessoas, logicamente, está mudando com a tecnologia, isso é uma coisa, é um caminho sem volta, lógico, né, para todos. É muito curioso, você, posso te falar, quando eu comecei a fazer excursões, eu pegava aquelas fichinhas, sabe, do telefone, e ia no orelhão ligar, e ligava, fazia a minha listinha e ligava para os clientes, os clientes vinham até a minha, eu ia até o cliente e tal, fazia aquele jogo de corpo e conseguia fechar minhas viagens. Hoje é tudo pela internet, você não sabe, hoje você recebe, você paga, você fecha negócio, mas faz tudo sem sair de casa. Então, assim, ficou muito prático. Da mesma forma também que esses clientes evoluíram, né, chegava no grupo, eu me lembro uma vez que eu cheguei na Serra Gaúcha, lá no hotel, lá em Gramado, aí, alocou os grupos e tal, todo mundo nos seus apartamentos, depois eu dou uma checada, se está tudo ok. Aí, quando eu chego em nenhum apartamento, a mulher chorando, eu falei, quem foi? Ela já estava no telefone, ligando para a filha, ai, que me colocaram no porão. Eu falei, não, mas eu já ia trocar a senhora de apartamento, eu vi que o seu apartamento ficou ruim, aquela coisa toda, né? Hoje, já não tem mais isso. Hoje, ela já manda o zap ali, tira a foto, olha só onde me colocaram. Você falou de algo assim que eu quero fazer um recorte aqui. O pessoal fala, ah, mas é um empresário, tal, é um empresário. Mas lembram, amigos do Enguardo, o que ele falou há poucos momentos, né? Ele ia no orelhão com fichas, aquelas fichas, né? Da Telespe ainda? Telespe. Só os antigos sabem disso, né? Para fazer os contatos todos no orelhão, quer dizer, foi semeando a um trabalho árduo, um trabalho de longo tempo, para estar hoje nessa posição mais confortável, digna de toda uma vida de trabalho, não é isso, Salvador? É verdade. Não, não é nada fácil. Logicamente que tem tudo, nós temos, acreditamos no nosso trabalho. Sim. Tem muito a crescer, lógico, né? Muito, nós somos pequenininhos ainda. Mas eu digo que a experiência desses anos todos, de tudo que nós passamos, que vivenciamos, nos dá credenciais para buscar novos desafios, né? Começamos agora a fazer operações para a Europa, mas assim, o Brasil é muito grande, temos muita coisa para conhecer, muita coisa bacana, nós temos o Nordeste maravilhoso, que tem praias belíssimas, nós temos aí o Amazonas para poder explorar, nós temos as serras, nós temos de tudo, somos um país, assim, muito privilegiado em termos disso, né? Sem contar as festas regionais também, que é um outro ramo de turismo que podemos buscar. Então, Salvador, enquanto muita gente fala assim, muito do negativo, que está certo, tem que falar dos dramas, do drama, né? O mundial, mas a gente também ouve algumas boas notícias. Por exemplo, a gente ouve que após esse pico, após esse drama todo que a gente está passando, vai acontecer um bom investimento nas áreas, em alguns setores, inclusive nos setores de turismo, porque o governo entende que realmente, como você disse, é um setor de guindar a economia. Então, parece que vão abrir alguns leques de facilidades aí, para esse mercado expandir, para compensar o tempo parado, né? Sim, sim, eu acredito nessa retomada forte, de verdade, independente de governo, nós temos necessidade. Independente de, ah, o governo X ou Y, nós temos a carência de fazer, então, vamos fazer. Eu acredito nisso, acredito no potencial das pessoas, porque, assim, nenhum governo quer ser ruim. É. Eu não acredito. Todo governo quer ser bom, todo governo quer sair como o melhor governo. Então, assim, existe o conflito de ideias, só que existe uma coisa que todos querem que melhore, então vai melhorar. Mas, para isso, nós temos que botar a mão na massa também. E quando nós falamos em turismo, nós falamos da rede hoteleira toda, quer dizer, envolve um mercado muito forte, né? Envolve um mercado imenso, em que você está falando, o governo já está sinalizando que vai socorrer, por exemplo, as companhias aéreas e os hotéis. Isso. Se está para sair algum plano, alguma coisa assim, eu não acompanhei se saiu ou não. Mas tem que pensar no restaurante, tem que pensar na atividade turística em si, tem que pensar no profissional do guia de turismo mesmo, que já vai ficar sem grupos para atender. Tem que pensar em todo o segmento. Eu acredito que se saem algumas coisas, que não vai atender tudo, mas que atenda pelo menos a metade desse segmento, ele consegue amenizar um pouco isso. Então, é isso que eu acredito. E não só na área de turismo, mas também nas outras áreas também. Hoje percebeu-se a necessidade de ter uma indústria forte, certo? Claro. Então, por exemplo, agora temos que fabricar equipamentos, aquela coisa toda, hospitalares, isso, aquilo. Isso tudo também é bom para a gente. Então, no turismo vai ser a mesma coisa. Eles vão investir, com certeza. Certo. Agora eu peço licença para o Salvador, que nós vamos ter um minuto do quadro muito forte aqui, no Enguarda, que é um minuto com o mestre e com uma surpresa do próprio Salvador aqui. Pessoal, fica de olho no que vai acontecer. Retornamos. Obrigado. Obrigado. Muito bem, amigos, o Enguarda. Agora é a hora do mestre, Chihana Erivaldo. Bem-vindo ao Enguarda. Tudo bem? Tudo bem? Cotovelinho. Como que o Karatê pode cumprimentar sem ser cotovelo? Ah, sem ser cotovelo. Ah. Oss. Oss. Olha aí. O que nós temos por hoje, mestrão? Bom, em dias difíceis, né, eu estou pedindo, inclusive, para os nossos praticantes, que pratiquem, que fiquem em casa, o Karatê em casa, na quarentena, né, Karatê na quarentena, e permaneça, fique em casa, treine em casa. Então, eu queria passar para os nossos praticantes, Márcio, hoje, um exercício simples, tranquilo, para que eles possam estar praticando em casa. Maravilha. Dojato do mestrão, mestre Erivaldo, Chihana Erivaldo Carvalho, maior autoridade do Karatê no Brasil, América Latina, pessoal. Não é fácil, não. Nossa. Qual câmera que é? Aquela aqui? Isso. Então, um exercício simples para os praticantes já de artes marciais, e, em especial, o Karatê Shin Kyokushin, né? Essa posição aqui. Então, movimento simples para ser praticado no seu quarto, na sala, até no banheiro, né? Um movimento simplesinho que eu vou estar passando aqui. Zenkutsu Dachi. Gedambarai. Maigiri. Kai. Riji. Yoko. Oh! São três movimentos, então, mestre. Isso. Naurei. Oh! Movimento simples que pode ser executado tranquilamente em qualquer espaço na sua casa. Fique em casa. Não saia de casa. É Karatê na quarentena. Muito bem. Agora, temos um ajudante aqui para... Um ilustre, né? Um ilustre ajudante para complementar e aplicar essa forma do mestre do Karatê. Nós estávamos conversando com o Salvador, né? Lima. É empresário, mas agora ele deu um giro e transformou no... Sensei Salvador. Olha aí, pessoal de Guarda. Sensei! Olha aí! Os bem-vindos em Salvador. Olha aí, Sensei! Salvador tem colaborado e é praticante desde criança do Karatê Shin Kyo Kshin. Eu queria estar demonstrando com o Salvador aqui esse movimento que eu acabei de mostrar para o pessoal treinar em casa, né? Que também podemos aplicar o que nós chamamos de Ipon Kumite. Aí. Zen Kutsudati e Gerdam Barai. Oi! Nossa! E aí, Kamaite! Aí ele vai aplicar o Zen Kutsudati e o Seiken Chudanzuki. Aí. E aí! E aí! Ah! Naure! Então, vou demonstrar de uma forma mais slow motion, né? Câmera lenta. Aí, Zen Kutsudati e Gerdam Barai. Oi! Nossa! Esse é o preparo. Kamaite! Preparou na posição de ataque. Ele vai desferir o golpe na altura do estômago, né? Aí. Eu afasto e defendi com o Gerdam Barai. Desculpa, com o Seiken Gerdam Barai. Apliquei o Maierino também, né? Certo. Nessa região da bexiga, entre o nó da faixa e a bexiga. Com bastante potência, esse golpe aqui ele já pode finalizar o adversário, né? O oponente. Então, eu apliquei aqui com bastante eficácia, voltei o pé aqui e aplicaria o cotovelado no rosto dele. Jogando ele no chão e marcando ele, né? Ok? Maravilha! Aí, Naure! Sensei! Obrigado pela aula, Sensei! Obrigado! Obrigado pela aula! Estamos aí! Salvador, grande surpresa, mestrão! Parabéns! Pessoal me guarda! Saúde e paz! Legal, mestrão! Legal, mestrado! Não dá para fala! Pessoal me guarda! Certo,